Sargento russo de 21 anos condenado à prisão perpétua por um tribunal de Kiev no primeiro julgamento por crimes de guerra na Ucrânia. Na abertura do processo Vadin, Shishimarin tinha-se declarado culpado do assassinato de um civil ucraniano de 62 anos na região de Sumy, no norte da Ucrânia, no dia 28 de de fevereiro, quatro dias depois de o Kremlin ter ordenado a invasão da antiga República Soviética.